Vamos falar de Anitta, o encontro de Anitta com Maurício Meirelles numa live, o que daria? Altas revelações. Anitta confessou aí que teve um envolvimento com dois seguranças, falou de Pablo Vittar, falou de sua relação com Ludmilla e várias outras coisas, Lidia. Como que ele... o negócio é o seguinte, sabe aquele nível da cara de pau? E Maurício ainda aproveitou, porque como tá a live dividida, quando a pessoa tá na sua frente, tudo bem que eu acho que ele também faria igual, tá? Mas dá um pouquinho mais de vergonha. Ele fez cada pergunta que sinto informar a todos nós. Só ele teve coragem mesmo de falar, ah, e aí? E ainda põe uma pressão, fiquei chocada. Não, ele foi mais além. A pergunta cereja, a cereja do bolo, foi o envolvimento dela com o Maluma. Ele quis saber qual era o desempenho do Maluma na hora H. E o que ela falou, não vamos contar. Não, ainda não, segura. O Maurício, não tomou uma vergonha na cara, né? Olha as coisas, é muito engraçado. Primeiro, aquele, o Chroma Kid, estádio de futebol, que aposta que estava em casa, segurando o controle remoto do filho, que fica vendo filme de ônibus 24 horas por dia. Nós vamos mandar um monte de ônibus pra sua casa pra causar, tá? Agora, Franklin, eu nunca tinha visto alguém ter coragem de perguntar pra Alina, bota pra Anitta, bota na roda aí. Como é que era com o Maluma? Não, e se tem alguém com coragem pra perguntar, a Anitta é o tipo de pessoa que não vai ter problema em responder. Ela é muito sincera em tudo que ela responde. E aí, eu até fiquei lembrando, porque eu vi algumas pessoas criticando, nossa, ela pegou até o segurança, como se fosse algum problema. Ela pode, estando solteira, ela pode pegar quem ela quiser. Ela queria se sentir segura. Exatamente, ela pode pegar quem ela quiser. E aí, tem várias outras artistas que já se envolveram com pessoas ali do seu staff, com pessoas com quem elas trabalhavam. A J-Lo casou, eu acho. O bailarino, é o bailarino, o coreógrafo, enfim. Acho que a Nicki Minaj também já pegou alguém da banda. Cantor Adele também com segurança dela. Aliás, tem cada segurança gato. Não foi a Madonna que também ficou com o bailarino? Também namorou o bailarino. Exatamente. Então, é uma coisa super normal e não sei por que as pessoas se espantam. Agora, o Maluma, quando a gente viu ali o clipe de sim ou não, a conexão entre os dois... Qual que era a música de sim ou não? Eu me lembro um pedaço. Se quiser jogar... Vem, mas tem que... Lembrei. E aí, quando a gente viu aquela conexão ali, as pessoas já falaram, não, de fato, rolou uma química, eles devem ter ficado. Tempo depois, foi confirmado por ela que eles tinham ficado. E aí, o Maluma já tinha essa fama de ser um cara quente, de ser um cara apimentado. Pelo amor de Deus. Quando ele tira fotos na fazenda com cavalos, a gente até enlouquece. Agora, eu queria saber se o Maurício Meirelles estava sozinho, estava com o filho dele, estava com a esposa. Porque na hora que a Anitta fala do Maluma, fala, ah, ele é gostoso e tal, muito. O Maurício dá uma olhadinha pro lado, assim, como se tivesse alguém falando, cala a boca. E ninguém melhor do que ele pra contar. Ah, e é tão marqueteira esse Maurício Meirelles, que ele ainda avisou pra ela na live. Ela que estudou marketing. Falou, fica tranquila. Daqui a pouco vai estar a capa de todos os sites, amanhã a gente tá na TV. Maurício, diga também os números da Mega Sena. Você tá na linha? Por favor. Olá, tudo bem, pessoal? Como eu preciso falar primeiramente, Ligia Mendes, como eu te amo. É só isso. Frank, eu gosto muito de você. É que tem um amor por Ligia. Espero que vocês entendam aí. Não, eu sei. Afinal, depois do que você fez com ela, você tem que amar muito mesmo, né? Porque ela tem razões de sobra pra te matar. Já viu que a gente vai mandar muito ônibus aí pra sua casa, né? Vamos lá. Os números da Mega Sena são 04, 12. Vamos botando, né? Gente, é o seguinte. Eu, primeiramente, eu acho que é mais importante do que tudo é falar que a causa era uma causa muito importante. A gente criou um conteúdo com uma causa de ajudar o pessoal que tá produzindo, né? O pessoal que sempre produz eventos lá dentro do Alliance Park, né? Que faz shows, a coisa toda. O pessoal tá nessa pandemia toda, o pessoal tá sem trabalhar. E a gente criou esse conteúdo pra gerar, digamos, doações em troca de benefícios lá dentro do estádio. E aí, cara, a gente fez a primeira semana, a gente fez com o Felipe Melo, que já deu muita repercussão. Depois a gente fez com o Bob and Burn, a gente fez com o cientista. E a Anitta topou, cara. A Anitta topou. A Anitta tem um contato comigo legal e tal. Falei, vamos fazer uma entrevista. Só que eu não imaginava que ia ser tão legal, porque a Anitta, ela tava muito afim, cara, de bater papo. Acho que fazia tempo que eu não vi a Anitta tão à vontade, né? Eu, pra falar a verdade, nunca tinha visto. Essas questões de live, né? Porque quando você tá no estúdio, você sabe muito bem, tem essa coisa toda da luz, do câmera, da coisa toda. Como ela tava na casa dela, ela tava no banheiro, eu falava comigo, praticamente, entendeu? Então, a coisa vai maior. Então, a gente falou coisas que são muito engraçadas, divertidas, entretenimento. E eu acho que também é importante que num momento como esse, a gente dá um pouco de respirada, uma aliviada. Nada foi polêmico, como a gente pode dizer. Foi coisas legais e curiosas de uma das maiores artísticas que a gente tem no momento. Eu achei mega divertido na hora que vocês foram fazendo as coisas. Você foi perguntar de Ludmilla. Ela falou, não falo, se passar de tantos mil, chegar nos cem, eu falo. Vocês foram fazendo disso, uma maneira de ficar mais divertido é arrecadando mais. Mas você tava imaginando que ela ia contar essas coisas? Porque, de verdade, nosso programa é de celebridade. Tem dois anos que a pessoa que a gente mais deve ter falado aqui, na história do programa, é a Anitta. Acho que ela nunca contou esses troços todos. Que uma aluma fez isso, que ficou com segurança, passou o segurança pra amiga. O que mostra que ela é uma pessoa normal. Eu acho que todo mundo no Brasil... Todo mundo tem um segurança. Talvez que tenha que usar uma aluma e passar um segurança pra outra pessoa. Cara, Anitta, eu vou falar um negócio. Se eu puder, se eu puder elogiá-la de uma forma muito suficiente, eu falo agora, de verdade, com o fundo da minha alma. A Anitta, cara, é uma garota, bicho. Muito talentosa. Ela tem seus vinte e poucos anos. Ela tem uma vida de, digamos, de celebridade. Mas ela é uma menina muito normal. Eu tenho muitos amigos meus que trabalharam, trabalham com a Anitta. Todo mundo fala muito bem dela. Eu não vejo reclamações a respeito dela, dela ser afetada. Então, ela é gente da gente, cara. Ela é normal. Só que eu acho que, às vezes, as pessoas bajulam tanto. Levam ela pra um patamar tão alto, assim. Porque eu acho que, às vezes, não se pode incomodar. Então, eu plantei ela como uma droga, cara. E, geralmente, é isso que eu faço com entrevista. Pode ser o... Do Sérgio Moro, a Anitta. Eu vou sentar com ela e vou falar. E aí, o que é? Você gosta de beber? Você gosta de tomar cachaça? É coisa vai doer. Tem alguma coisa que você não perguntou, que você queria? Era isso que eu queria saber. Você teve essa preocupação, Maurício? Porque você já tinha perguntado um monte de coisa. Acho que o Maluma, como eu falei aqui, foi a cereja do bolo. Tinha alguma coisa que você não perguntou ali, que você quer perguntar ainda? Se ela me emprestaria dinheiro. Faltou essa. Pô, podia ser pra gente, né? É. Se ela ajudaria o pessoal do Tricotando. Tinha uma pergunta boa. Mas, cara, posso falar. Chegou um momento que foi tão legal que eu tava falando com ela. E já tinha acabado a pauta. Porque a ideia da entrevista era ter meia hora. Era só meia hora, tal. Eu ia fazer umas perguntas, tipo, folder. Ela foi rendendo, cara. Ela rende. Ela é muito boa. Ela é muito marqueteira também. Ela é inteligente pra caramba. Ela sabe se divertir. Só que ela tá se divertindo tanto pelo que eu observo. Se vocês forem assistir a entrevista. Tá na íntegra, inclusive, no canal do Allianz Parque no YouTube. Você vai ver que ela mesmo falou. Gente, eu quero ficar mais tempo. Já tá acabando. Quero fazer mais. E eu falei, cara, mas não tenho mais tempo. Não tenho tanta informação assim pra ir. E aí eu fui num caminho que foi muito interessante. Muito. Que eu adoro fazer. Que é perguntar a parte humana da pessoa. Do tipo, show chato. Se já teve um show chato. Alguma coisa que ela se arrependeu. E ela fala, cara, que o show do Rock in Rio que ela fez foi um show que ela não gostou. Que é uma informação que eu acho que não é uma informação de uma anitta. É uma informação de um artista. Que é legal falar também de fracasso, de decepção, de frustração. E eu acho que esse é o caminho que eu quero trazer às vezes. Tirar essa coisa do pedestal às vezes de artista, da coisa toda grande, do jatinho. E falar, cara, ela também tem a depressão dela, bicho. Ela também tem a frustração, tem os sonhos que ela quer atingir. Então, eu acho que pra anitta artista, obviamente, os fãs devem ter falado. Cara, você tava com a anitta. Por que você não perguntou sobre o figurino? Eu não entendo também algumas coisas. Mas eu fui pra um caminho que foi, digamos, que pra quem nem é fã também vai adorar ouvir entrevista. E ela gostou de fazer. Ela tava curtindo fazer, que é o mais legal. Sim, cara. Ô, Lígia, você se conhece já. Você sabe como é que eu estou. Eu sou um cara meio que de verdade. Eu gosto de fazer perguntas engraçadas. E ao mesmo tempo, eu gosto de sentir a pessoa, de bater papo com a pessoa. E, cara, eu acho que faz falta um pouco disso, às vezes, no jornalismo de celebridade, né? Que a gente fica tão enaltecendo, com medo do artista. E a minha experiência no CTC, cara, eu acabava de entrevistar a pessoa. A gente ia tomar cerveja. Então, eu aprendi uma lição, cara. O artista é você, cara. Ele é o cara que tá sendo bombado numa imprensa, fãs pra caramba. Mas ele é um cara que na hora agarra chora no banho também, sabe? Ai, você chora no banho? Você chora muito na hora do banho? Eu choro no banho? Não, é. Eu tenho um filho de dois anos. Eu choro sem banho. Agora, Maurício, eu achei muito legal você ter colocado, inclusive, a questão da Ludmilla. Porque a Anitta acabou falando em vários momentos sobre isso, mas nunca de uma maneira tão clara, tão aberta e tão honesta. Porque muita gente, na época, julgou a Anitta e colocou Ai, a Anitta é isso, a Anitta é aquilo, nessa briga com a Ludmilla. Sem nem saber direito o que tinha acontecido. E a Anitta, pelo que eu conheço dela, acompanho, conheço a Anitta desde o comecinho da carreira, eu sempre vi a Anitta muito bem decidida em suas atitudes e muito honesta, muito justa com as pessoas. E achei legal ela falar ontem, dizendo o seguinte, de que ela realmente não fez absolutamente nada de errado pra poder pedir desculpas. E que com a Pabllo, por exemplo, ela entrou em contato, ela voltou a falar com a Pabllo. Sim, ela deixou claro, mais ou menos, como é que ela pensa. E posso falar um negócio? Pode falar o que for da Anitta e ela fala um negócio que é muito legal e eu vou decidê-la sempre. Eu sou muito a favor disso. Picha, ela tem as opiniões dela, ela tem as atitudes dela, ela acredita no modo, dos valores que ela tem. Eu acho isso lindo, porque assim, tem gente que quer agradar todo mundo. E quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Você fica uma pessoa plastificada, fabricada, não é legal. Cara, ela tem hater pra caramba que ela deixa claro. Tem uma coisa que ela fala, que eu acho muito legal. Ela fala que ela foi vaiada no show do Andréa Bocelli, né? Pra 70 mil pessoas. E ela fala, cara, se eu estivesse na plateia, eu também me vaiaria. Cara, isso é uma resposta muito legal com aquilo que eu vi. Porque ela dizia assim, tipo, eu não faço parte desse nicho, esse público provavelmente não gosta das coisas que eu faço, eu entendo. E no final ela falou, cara, eu vou mostrar que eu sou capaz de cantar uma música muito boa, uma música lírica e tal. E a galera me aplaudiu em pé e tal. Então, eu percebo que a Anitta, cara, é uma pessoa que tem as verdades dela, só que as coisas expandiu, saiu da bolha. Ela é muito grande, ela é muito maior do que a bolha que ela veio. Então, tem gente que vai odiar, vai criticar, vai reclamar, só que ela continua tendo a essência que ela é. Isso é legal pra um artista. Eu quero te dar parabéns, falar que foi a entrevista mais legal, que eu acho que eu já assisti com a Anitta até hoje. Espero que você faça mais um monte de lives, ainda mais que é pra ajudar todos os funcionários do Allianz Parque que não estão trabalhando, que pra mim é o lugar mais legal pra assistir shows aqui em São Paulo. Quero indicar o Instagram do Maurício Meireles, arroba Maurício Meireles, que os stories dele estão maravilhosos. E eu tô falando, você tá tão blogueirinho, querido, que eu comprei horrores de comida num lugar que você fez propaganda lá, que vem pronto, que põe na água. Então, eu te acho bárbaro, desejo todo sucesso do mundo. Fico doida pra contar mais projetos, mas eu já sei que eu não posso. Um beijo pra esposa, pro filho. Tudo de melhor pra você, que você continue esse cara.